Salve, salve, eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Seja bem-vindos ao Santoriú e hoje estamos aqui pra estar regindo a Shine, S-Z. Pinóquio que saiu no KG Studio. Sim, cara, esse vídeo saiu no KG Studio. É, bom, é do Shine, Pinóquio, eu acredito que seja o filme, né? É o filme da Netflix, eu acho que saiu na animação. É, bom, vamos lá, cara, eu vi 3 minutos do filme e não quis mais assistir. Menos de 3 minutos, eu acho que foi tipo 1 minuto de filme. É, menos de 1 minuto, cara, a gente clicou pra ver. A gente olhou com o Pinóquio e a gente falou, não, não consegui. Talvez eu tenha sido, tipo, julgado pela capa, talvez. Talvez se eu assistisse ali pela encasão da história, seria bom. Mas eu olhei 1 minuto de filme e já falei, não é pra mim, não gostei da animação. Por causa da animação, né? A animação não conseguiu me atrair em 1 minuto de filme. Mas talvez ela mudasse, mas também. Então, talvez, eu não sei, mas eu assisti 1 minuto e já não assisti. Às vezes com essa música a gente fica com vontade de assistir. Quem sabe, né? Então, quem sabe? Mas é isso, rapaz. A gente começou a pedir pra você deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho também. Deixa o seu comentário pra estar apoiando aí, se vocês querem mais vídeos também. Só pedindo nos comentários que a gente traz aqui pro canal, tá? Lembrando que hoje, cara, 7 horas da noite, vai rolar uma live aqui no YouTube, então conto com a presença de vocês. Em especial aí aos 20k, por ensinar muito obrigado pelos 20k, tá? Agora estamos na meta de 30k, então se inscreve pra dar esse apoio. E é isso, sem mais enrolações, play. Pinóquio. O que é a vida se não for viver os dias? O que é a vida se não for viver os dias? O que é a vida se não for viver os dias? Com quem que quer ver crescer a vida? A mesma que dá, tira e como tira? Tentando negações pra que altere as ações do mundo. Tentando expressões, o amor traz o fado mais profundo. Parece que tá gravando, assim, numa câmera antiga. Sim. Ah, então já tá boa, né, cara? Sinceramente, 4k gutas amassou aí. Corre garoto, de verdade ou não, a maldade do mundo tende a cair sobre todos. Todos temos vazios, tentamos preencher com a existência do outro. O tempo passa diferente, a areia cai devagar pra quem quer comer amor. Mentiras ficam aparentes, menos pra quem mente. Fica estampada no rosto, ó Pinóquilo, menino de madeira. Veja, não há fio nas mãos ou nos pés. A intentação é a estrela da vez. Ache quem gosta de tu como é. Ache quem gosta de tu, sempre esteja. Quem ficou presente é tu. Que na tempestade não se abstele. Te guardou no medo, mesmo comando. Mantenha-me acendo o pavio. Sofrido de vento. O brinquedo fez em seu sorriso abril. Teu mãe a maldade, separe. Sua fé no caçou com o meu. O amor de verdade, Deus se paga. Sua vontade e os uniu. Porque a vida é sua armadilha de pensamentos. Corre caída e quantos eras são seus alimentos. Porque a vida se não entende a importância do tempo. Porque te ama e te quer perto pelo que está por dentro. O que é a vida se não... Caraca! Você está doido. O que é a vida se não... O que é a vida se não for viver os dias. Alguém que quer ver crescer a vida. A vida se não for viver os dias. A vida se não for viver os dias. Caraca! É... Foi uma pegada aí que eu não imaginava. Apesar de ser realmente a história do Pinóquio, né? Mas foi uma pegada bem mais... Mais triste, né? É, porque normalmente o Pinóquio é mais infantilizado. Porque é um conto infantil. Mas eu acredito que o filme seja tanto para criança quanto para adulto. E seja mais puxado para esse lado triste mesmo. Porque a história é meio triste. E cara, a voz do Shine estava muito linda. Muito melódica. Curti demais também o beat. E a edição combinou demais também. Parecia que estava numa câmera antiga. E tinha as Polaroids ali. O jornal. Então, curti demais. Com uma vibe muito diferente. Muito da hora. Bom, cara. Parabéns primeiramente ao Shine. Parabéns ao KG Studio. Parabéns ali ao 4K Goto na edição. Também beatmaker, thumbmaker, cara. Tudo perfeito realmente. Bom, o que eu tenho a falar... Vamos dizer assim... Da minha experiência com o rap que eu escutei. Para o filme da Netflix. Como eu falei, eu não sei. Eu não conheço a história do filme especificamente. Talvez eles tenham mudado. Talvez eles tenham adicionado mais algumas coisas. Então, não posso opinar muito sobre o filme. Mas, não é. Essa música mesmo, eu escutando ela. Não consigo sentir a vontade de assistir o filme. Por quê? Por vários motivos. O principal. A animação, pelo que eu vi, realmente é aquela animação. Mas, pior que olhando assim, eu achei bem bonito. É que no começo parece ser um pouco parada a animação. É bonito. Mas, é porque talvez não seja tão atrativo para você. Mas, eu até curti bastante. E, talvez, aí para frente eu cheguei a assistir. Bom, no caso assim, realmente é bonito. Só que o que eu estou querendo dizer é em questão de movimentação de personagem. Eu não curto essas movimentações meio travadas, sabe? Eu gosto de algo mais fluido. Então, esses tipos de animação... Tem vários tipos de animação, assim, que são um pouco mais travadinho. Que... Eu não sei explicar exatamente o que é. É mais questão de frames ali. Não me atrai esse tipo de animação. Eu não consigo assistir realmente. Então, cara... Por mais que, como eu falei, não me atrai. Também por ser... Parece que isso é uma história triste. Eu não gosto de filme triste. Não gosto de filmes que me deixam para baixo. Ou que fazem pensar na vida. É, ou que fica... É muito pensativo. Eu não gosto de tipos de filme. Eu gosto de algo mais ali... Luta. Poderes. Comédia. Comédia. Até um terrorzinho meio puxado ali para o suspense. Eu até aceito ali, porque não é algo tão triste. Mas... Esses tipos de... São o meu gênero. Então, esse tipo que eu estou falando, eu não curto muito. Mas... Porém. Contudo, entretanto, todavia... Quem sabe, se eu ver o filme, eu posso completamente, sei lá... Nossa... Melhor animação que eu cheguei. Não, melhor animação não. Mas eu posso ver o filme e falar... Caraca, falei muita merda. Falei coisa lá. Falei, 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 falei. E gostei do filme. Tem chance disso acontecer. Mas, olhando assim por cima, não me atraiu. Porém, cara... Mesmo assim, não significa que a música está muito longe disso. O Cheyne conseguiu passar um sentimento, provavelmente, do Pinóquio. Algo ali, um sentimento dele. Conseguiu passar o sentimento também do Gepetto, né? Como que é Gepetto? É Gepetto mesmo. É Gepetto? É Gepetto. Conseguiu passar o sentimento do Gepetto, falando que tem a maldade no mundo. Que ele, provavelmente, o Pinóquio é muito puro. Não sei o quê. E deve acontecer várias coisas ruins. Deve acontecer. Deve sofrer bullying, né? Provavelmente. Tenha bem pegado pra isso. Então, cara, parabéns. Realmente, a música ficou incrível, tá? É isso. Espero que você tenha curtido a reação. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu comentário pra isso estar fortalecendo, cara. Lembrando que hoje, a partir das 7 horas aqui no YouTube, vai rolar, sim, a nossa live de especial 20k. Então, cola aí com a gente pra bater aquele papo e ver uns reacts aí, tá? Então, é isso. E bye. E tchau.